E o velho se fez carne e habitou entre nós Acolhamos a imagem do Senhor Deus Menino O Filho da Virgem Maria, nosso Senhor e Salvador Viva o Senhor Deus Menino! Viva Jesus Cristo! Jesus, ponte de misericórdia que joga no templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus A imagem da vida em Marte, Santa Bárbara! Viva Santa Bárbara! Santa Bárbara, luz divina Filha da Virgem Maria Os devotos de Santa Bárbara No mundo tem grande alegria Viva Santa Bárbara! E viva São José! São José, avós nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Vós, Esposo pré-claro Amém! 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 Nossa Senhora da Conceição da Praia, ela está chegando. Toda bela és Maria, e a mancha do pecado não te tocou. Viva a Nossa Senhora da Conceição da Praia. Mais forte, viva a Nossa Senhora da Conceição da Praia. Viva a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Palmas para a Nossa Mãe, Mãe do misericórdia, vida do Senhor e da Nossa Senhora da Conceição da Praia. Viva a Mãe de Jesus e Nossa Senhora da Conceição da Praia. Viva a Mãe de Jesus e Nossa Senhora da Conceição da Praia. Viva a Mãe de Jesus e Nossa Senhora da Praia. Viva a Mãe de Jesus e Nossa Senhora da Praia.